No Mype Cards você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e todos os card games. E se você usar o cupom ZUBA5, você ganha desconto nas suas compras acima de 100 reais. Acesse o link na descrição e conheça o Mype Cards. Oi, eu sou o Zubi e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje é pra gente falar das novas cartas de Ashnet. Cinzento, o deck é inspirado em Pompeia, que tem um novo boss aqui. Na verdade, dois novos bosses, duas novas fusões que estão destinadas a batalharem. Aí vocês vão ver nas novas cartas. E hoje eu vou te apresentar as novas cartas de Cinzento. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. E bora ver quais são essas cartas. Começando aqui com a Xamã da Cidade Cinzenta. É o monstro Piro, efeito com 1.300 de ataque, 1.200 de defesa, nível 4, o atributo Trevas. Se a Obsidian, a Cidade Cinzenta, que é a magia de campo do deck, estiver na zona de campo, você pode invocar esse card por especial da sua mão. Você só pode invocar uma Xamã da Cidade Cinzenta por invocação especial, uma vez por turno, dessa forma. Você pode escolher 3 dos seus monstros Piro, que estão banidos e ou cemitério. Embaralhe-os no deck. Depois, se você embaralhou um monstro cinzento, você pode adicionar uma Obsidian Cidade Cinzenta do seu deck à sua mão. Você só pode usar esse efeito de Xamã da Cidade Cinzenta, uma vez por turno. Ela não é de todo ruim, mas embaralhar 3, 3 parece um custo muito alto, podia ser 2 pelo menos, né? Mas de qualquer forma, agora tem as fusões, né? Que você joga vários cinzentos lá pro cemitério. Tem também os efeitos de destruição do Veidos, das outras cartas, de limpar os outros monstros da mesa. Talvez ela seja interessante, mas parece meio que um efeito antigo em uma carta moderna, né? De embaralhar 3 ali. Apesar que esse efeito ainda é muito presente, eu acho que pra um monstro de nível 4 não combina tanto mais. Combinaria ali com a armadilha, que você bania e embaralhava 3 de volta, aí seria mais interessante, né? De qualquer forma, é uma Xtender, né? Tá com a magia de campo na mesa, você pode invocar ela. Também você pode invocar aqui o Ponta de Lança da Cidade Cinzenta, que é um monstro pirefeito, 1.700 de ataque, 100 de defesa, atributo trevas e também de nível 4. Se o Obsidian e a Cidade Cinzenta estiver na zona de campo, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar o Ponta de Lança da Cidade Cinzenta por invocação especial uma vez por turno dessa forma. Se seu oponente controlar o monstro de 2.800 ou mais de ataque, você pode oferecer esse card como tributo, depois escolher um card que seu oponente controla, devolva-o para a mão. Você só pode usar esse efeito de Ponta de Lança da Cidade Cinzenta uma vez por turno. Esse efeito aqui já é um efeito de interação ali bem legal, né? Você consegue tributar ele, aí você enche o cemitério pra xamã também, mas aqui você consegue invocar o Veidos no campo do oponente, né? Na maioria das vezes você consegue invocar o Veidos no campo do oponente e ele tem mais de 2.800 de ataque. Você consegue usar esse efeito de interação dele aqui, né? Também é um monstro que parece legal, mas não é um efeito absurdo que ajuda mecanicamente o deck, não. Mas também é um monstro bem legal, os dois Extenders aqui são bem legais. O problema é que o deck trava em piro, né? Tá certo que os dois nível 4 aqui você consegue fazer a Banshee, né? Que busca qualquer piro e eles entram relativamente fácil na mesa, mas ficar locado em piro pode ser um grande problema pra esse deck. Se eu não me engano, ele fica locado em piro. Aí temos aqui Brasas do Cinzenta, a primeira fusão do deck aí. É um monstro piro, fusão efeito com 2.900 de ataque e 2.400 de defesa. Nível 8, Atributo Terra, precisa de dois monstros piro. Isso aqui é muito bom contra o Snake Eye, né? A Super Polly contra o Snake Eye. É muito decente também contra alguns outros decks que tem monstro piro, né? Hoje em dia é o Fire King, claro. A versão Snake Eye e Fire King, a versão Fire King um pouco mais pura. Dependendo da situação, você consegue tirar também cartas do Centurion da mesa. Mas aqui o principal alvo com certeza é o Snake Eye, né? É um monstro que é alvo de Super Polly para o Snake Eye. E se esse card for invocado por Invocação Fusão, você pode escolher uma magia de campo no seu cemitério, adicione a sua mão. É bom que você destrói suas próprias magias, né? A magia tem um efeito cemitério também decente, então talvez você não queira recuperar ela tanto assim, porque ela te dá compra no cemitério, né? Mas se precisar recuperar ela para fazer a engine girar, né? Porque os monstros dependem dela no campo, os novos monstros dependem dela estar no campo, você consegue recuperar com esse cara, né? No início da etapa de dano, se esse card batalhar com o monstro piro do oponente, você pode destruir esse monstro oponente e se for seu turno, esse card pode realizar um segundo ataque. Você só pode usar cada efeito de brasas do cinzento uma vez por turno. É bom que ele luta com o Veidos, detrói o Veidos e ataca outra vez, basicamente é isso, né? Mas em um formato que tem muitos monstros piro, talvez ele tenha até mais funções aí, né? Super Polo ali em dois monstros piro, dois monstros snake eyes já vira ele. Se ele batalha com o monstro piro, ele ataca de novo, geralmente vai ser o Veidos, mas se tiver outro lá, ele batalha e destrói e ataca de novo também. Então, muito, muito, muito bom mesmo o brasas do cinzento, esse eu gostei, né? E temos aqui também o Veidos, o dragão da escuridão sem fim, que é a fusão do Veidos, o dragão da erupção e da extinção. Inclusive, ele menciona o Veidos, o dragão da erupção e da extinção, o que torna ele buscável e invocável diretamente do deck, se eu não me engano. O Veidos não tem nenhuma restrição de invocação, então agora o Veidos aí é mencionado em uma fusão, né? Ele é um monstro piro fusão e efeito com 3 mil de ataque e 1.700 defesa, tributo trevas, nível 10, precisa do Veidos e dois mais monstros piro de nível 9 ou menos. Não pode ser destruído por efeitos de card do seu oponente, também seu oponente não pode escolhê-lo como alvo de efeitos de monstro. Se esse card for invocado por invocação fusão, você pode destruir todas as magias e armadilhas que seu oponente controla, e quando seu oponente ativar um card ou efeito no campo, efeito rápido, você pode enviar um card cinzento com a face pra cima que você controla para o cemitério e destrua aquele card. Você só pode usar esse efeito de Veidos, o dragão da erupção sem fim, uma vez por turno. Na interação, eles seguraram bastante, né? Na interação, nem pra negar, né? Negar e destruir. Ele envia um card cinzento do seu campo para o cemitério, às vezes isso é vantagem, né? Porque tem efeitos no cemitério, mas o custo é isso, né? Enviar um card cinzento do seu campo com a face pra cima pro cemitério pra destruir um card que ativou o efeito naquele turno. Nem negar, é só destruir. É decente, né? Porque ele destrói card contínuas, algumas magias de campo, ele consegue lidar bem, né? Mas o efeito dele, quando ele entra, ele já lida com as magias de campo, com as contínuas, com as magias e armadilhas todas do oponente. Mas ele tem um efeito parecido com o da Ogre, né? Você destrói ali alguma coisa do oponente depois de ativar o efeito. Então, se foi uma coisa que precisava estar no campo pra resolver, né? Você consegue impedir com ele, né? Não é de todo mal, mas pela complicação de invocar ele e também pelo custo alto, achei meio estranho, mas só jogando pra ver, porque ele pode ser um suporte decente, assim como pode ser bem relevante. Eu tô sem saber o que pensar. O efeito dele é bom, mas podia ser mais, né? Afinal, ele é o boss final do deck. Aí temos aqui extinguir o cinzento, é a magia normal que vai permitir fazer a fusão, né? Não só ela, como a armadilha também permite fazer fusão. Você envia um monstro piro de trevas do seu deck para o cemitério, já ajudando a xamã também, né? E depois você pode adicionar o monstro piro de nível 5 ou mais do seu cemitério à sua mão. Pelo resto do turno, após esse card resolver, você não pode invocar para o especial do deck adicional, exceto o monstro espiro. Ele loca é o extra deck do empiro, né? Acho que a outra carta também é o extra deck empiro. Infelizmente, montar um extra deck empiro não é tão fácil assim, né? Você pode banir esse card do seu cemitério e invoque por invocação fusão um monstro de fusão um piro do seu deck adicional, usando monstros da sua mão do campo como matéria. Você só pode usar cada efeito de extinguir cinzento uma vez por turno. Então você ativa o efeito dela, busca alguma coisa no cemitério, você ativa o efeito dela de novo para fazer fusão e ela permite buscar a fusão de nível 5 ou mais, que vai te permitir fazer mais jogadas ou usar como matéria de fusão. Pode buscar o veidos, né? Ela permite buscar o veidos, que é a matéria específica aqui, né? Então ela consegue buscar o veidos também. Você pode usar matérias da mão do campo. Então, para fazer a fusão, não parece tão difícil graças a essa carta aqui, porque ela busca a principal matéria e ainda consegue fazer a fusão logo em seguida. Essa carta aqui é muito boa, muito bem feita. Essa aqui já é um power level um pouco acima, né? Comparado com as outras. Aí temos aqui reacender o cinzento, é uma magia rápida. Você coloca um dos seus cards cinzentos que estão banidos ou no cemitério no fundo do seu deck principal, exceto reacender cinzento, e depois escolha o monstro efeito que seu oponente controla, negue seus efeitos até o final desse turno. Você só pode ativar uma reacender cinzento uma vez por turno. Também muito boa, né? Porque ela consegue reciclar a obsidin, né? A obsidin se bane ela para comprar carta, se eu não me engano. Ela consegue reciclar essa carta, a obsidin, e também consegue negar monstros, né? E aqui é o veidos final e o brasas se enfrentando, né? Com a marrita de lava aqui, a batalha está épica, né? É uma carta boa, né? A negação aí para o deck, as magias e armadilhas do deck são muito, muito interessantes. Os monstros que deixam a desejar um pouco, mas todos eles agora são extender, então tá bem tranquilo, é só preciso ir atrás da obsidin. Bem legal aqui a reacender o cinzento, muito interessante também. Aí temos aqui a última carta, cinzento ao infinito, é uma armadilha contínua, que durante a fase principal você pode invocar por invocação fusão um monstro piro do seu deck adicional usando monstros de qualquer campo como matéria, incluindo o veidos, o dragão da erupção da extinção. Se isso acontecer, ele ganha quinhentos de ataque para cada matéria utilizada. Você pode banir esse card de um monstro piro de trevas do seu cemitério. Todos os monstros que seu oponente controla atualmente tornam-se piro até o final do turno. Você só pode usar cada efeito de cinzento ao infinito uma vez por turno. Agora o nosso alvo de super poli pega qualquer deck, né? Porque essa armadilha é insana, ela transforma todo mundo em piro e é na vez do oponente, né? E você pode ativar ela, fazer o veidos, né? Você pode usar o veidos que você joga no campo do oponente para fazer o veidos de nível 10, né? Depois você pode enviar ela para o cemitério pelo efeito do veidos. Pode banir ela do cemitério para transformar tudo em piro. Super poli, transforma todo mundo em piro. Você usa para fazer o brasas aqui contra qualquer deck, né? O que eles vão aprontar com essas cartas? Faltou um pouquinho nos monstros, mas eu acho que o deck fica jogável agora. E é um deck muito, muito bonito, né? Como vocês podem ver aqui. Olha as artes desse deck, são maravilhosas, né? Agora eu quero saber de você. Comenta aí o que você achou do cinzento. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos. Divirta-se nos duelos.